Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Amados irmãos, aquele que está nos dizendo, eu te amo É o mesmo que te diz nessa sexta-feira, nada tema porque eu estou contigo Nada tema, diz o Senhor, porque eu te chamo pelo teu nome Eu te conheço, eu sei quem tu és Se tiverem de atravessar a água, estarei contigo Se andares pelo fogo, não te queimarás porque eu estou contigo O Senhor te diz hoje, nada te consumirás Nem a água, nem o fogo, nem o vento, nem a fome, nem a peste, nem a misera Porque Deus está contigo Queridos irmãos e irmãs, olha para isso Veja isso, escuta isso E a palavra de Deus viva de um Deus vivo que te diz e não temo Talvez você esteja passando por tribulações nessa sexta-feira Talvez você esteja sofrendo muito nessa sexta-feira Parece que o mundo está caindo sobre a sua cabeça nessa sexta-feira Parece que é tudo negativo nessa sexta-feira na sua vida E aí vem a palavra de Deus te dizer, não te preocupas Não tenha medo Eu sou o Senhor de todas as coisas, que faço todas as coisas, que resgato todas as coisas, que transformo todas as coisas, que mudo todas as coisas Sou eu e não um outro E eu estou contigo Eu caminho contigo nesse dia E eu te darei a graça, eu te darei a esperança, eu te darei a força, eu te darei a alegria, eu te darei a vitória Porque tu és preciosa aos meus olhos Porque eu sempre te amei E sempre Deus te amou Com quem você estiver nessa sexta-feira E como você estiver nessa sexta-feira Toma posse da palavra de Deus Essa palavra te diz agora Não tenhas medo Não tenha medo de nada Porque eu sou o Senhor teu Deus Eu sou o Santo de Israel O teu Salvador Diz o Senhor E é Ele que nos salva Ele que está nos salvando Ele que está nos dando a nova vida A nova esperança É Ele, somente Ele Não há salvação em outro nome Não temos socorro em outro A não ser em Jesus Cristo E é Ele que vem ao teu encontro hoje Então olhe para Ele Escute a sua voz Conheça os seus passos E saiba que o Senhor está contigo É o Senhor que está contigo E não tenhas medo Porque Ele é o Senhor que te resgata Ele é o Senhor que te dá uma nova vida E é o Senhor que não tem medo de dizer para você hoje Eu te amo Mesmo que ninguém tenha te amado Confie no amor de Deus E mesmo se tenha pessoas que te amam Saiba que Deus ama muito mais E vai te amar muito mais Porque eu estarei com o vosso todos os dias Eu gosto de lembrar isso Repito isso sempre Eu estarei com o vosso todos os dias até o fim Então nessa sexta-feira Deus está contigo Nessa sexta-feira Deus te levanta Nessa terça-feira Deus te dá graça Nessa terça-feira Deus te dá esperança Nessa terça-feira Deus te dá alegria Nessa terça-feira o Senhor Aliás, não é terça não É certa-feira Deus está contigo Que Deus te dê sempre a graça Que Deus te dê sempre a luz Que Deus te dê sempre a força Que o Senhor esteja sempre contigo Que tu entendas Que o Senhor te diz Se tiver de atravessar água Estarei contigo Como estive com o povo de Israel Quando atravessar o mar vermelho Se tiver de caminhar no fogo Lá estarei contigo E como diz o salmista Cai mil à tua direita Dez mil à tua esquerda E tu não serás atingido De modo nenhum Porque Deus está contigo Quero orar por ti Por você que nos pede oração Por você que está sempre me Mandando WhatsApp Mandando bilhete Mandando carta Pedindo oração Por você eu oro agora Pai amado No nome poderoso de Jesus Cristo Eu oro por todas as pessoas Que estão sempre me pedindo oração Nessa sexta-feira Senhor Eu intercedo por eles Assim como Moisés Senhor E eu estou aqui Para interceder Interceder por todas as pessoas Que estão sofrendo Nessa sexta-feira Todas as pessoas Que estão padecendo Por todas as pessoas Que estão desanimadas Por todas as pessoas Que estão tristes Senhor Por essas pessoas Que acabaram de receber Senhor Resultado de exames E não foi positivo Senhor Ficaram na preocupação Ficaram na angústia Na depressão Eu oro por elas agora Eu peço a tua luz E a tua força E a tua misericórdia Para a vida delas Eu peço Senhor Jesus Cristo Que no teu poder Que no teu amor Que na tua fitalidade Senhor Jesus Cristo Que na tua graça O Senhor possa vir Ao encontro dessas pessoas Jesus Cristo Filho de Deus vivo Pelo vosso santo nome Pelo vosso poder E pela vossa misericórdia Nos cure Nos liberte Nos abençoe Nos ajude Nos transforme Eu entrego Nas vossas mãos agora Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Redentor Porque tu és O Salvador Da nossa vida E nessa sexta-feira Confiamos Confiamos em ti E colocamos A nossa confiança Em ti Porque tu és O Senhor Que na nossa vida Tem feito milagres Senhor Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Senhor E nessa comunidade O Senhor tem feito milagre E nós somos testemunhos Senhor Eu mesmo Sou testemunho Vivo da tua misericórdia Por isso Nessa sexta-feira Eu entrego Nas vossas mãos Todos os que estão Nas UTIs Todos os que estão Senhor Prostado Pelo peso Do sofrimento Da angústia Da solidão Da depressão E do medo Eu coloco Na vossa presença Porque eu sei Que tu és O Redentor Porque tu és O Salvador Porque tu és O Deus Que pode Meu Senhor E meu Deus Eu confio No teu espírito Eu confio Na vossa Fidelidade E na vossa Misericórdia Jesus Cristo Filho de Deus Vivo Hoje De maneira Toda especial Eu te peço Que haja Na nossa vida Na nossa família E nessa comunidade Nos curando Nos renovando Nos transformando Nos abençoando Jesus Cristo Filho de Deus Vivo Eu entrego Nas tuas mãos Todas as pessoas Que nesse momento Ora comigo Para que a tua graça Esteja na vida Delas Que elas sejam Renovada Curada Abençoada Ungida Com o teu poder Com a tua bondade Meu Senhor E meu Deus Assim como O cego Bastimeu Eu também Grito Filho de Davi Tem de misericórdia De nós Tem misericórdia De nós Que vivemos Nessa estrada E muitas vezes A estrada Do sofrimento E da escuridão Nós te pedimos Resgata Senhor Resgata A nossa saúde Resgata A nossa esperança Resgata A nossa fé Nesse dia E nos dê A vossa luz E a vossa força E que possamos Estar sempre contigo Caminhando contigo E sendo renovado No teu nome E na tua misericórdia Mais uma vez Outra vez Eu coloco Nas tuas mãos Todos os nossos Irmãos Desempregados Angustiados Depressivos Viciados Dependentes Senhor Amor de tudo Eu te peço Que no teu amor Infinito Venha ao nosso Encontro Nessa sexta-feira Também coloque Esse final de semana Nas vossas mãos Para que o Senhor Nos guarde Nos proteja De todo o mal De todo o poder Das trevas De todo o espírito De acidente De violência De má notícia Senhor Que possamos Estar em paz Caminhar em paz E ficarmos em paz Queridos irmãos Irmãs Lembrando você Que amanhã Amanhã Dia 17 A nossa Vigília Aqui no centro De evangelização E vai ser um dia De muita graça Uma noite De muita graça O dia também Mas a noite Principalmente E no dia 22 Para o dia 23 Você celebra Na sua casa Você vai preparar Um altar A Nossa Senhora Você vai colocar A imagem de Nossa Senhora Sobre esse altar Você vai rezar Pelo menos um texto Você vai Aspegir a tua casa Com água denta E dar liberdade Para que Nossa Senhora Entre na sua casa Com os anjos Te liberte De todo o mal Porque essa É a revelação Que do dia 22 Para o dia 23 Nossa Senhora Com os anjos Entraria Na nossas casas Nos libertaria De todo o mal No dia 22 Aqui Talvez Eu celebre Uma missa simples Porque é na sua casa A promessa Para a sua casa Então como nós Não vamos fazer No dia 22 Aqui No dia Então 17 Amanhã Nós vamos fazer A vigília E já nos preparar Para receber Nossa Senhora Na nossas casas E nos nossos corações Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E tire a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam